Falta mais uma vez ali, vamos ver o que vai dar ali. Rebora na área ali, bola perigosa, chegando por ali. Até o... BOL! Da seleção de pintadas. A bola chegando na área, um bate e rebate, um bate em um, um bate em outro. E o jogador de pintadas empurrou para dentro da rede, Carlinhos, camisa número 4, um bate e rebate. Carlinhos só teve o trabalho de entrar com bola com tudo, fazendo 1x0 para a seleção de pintadas. A 27 minutos do primeiro tempo, Carlinhos, número 4, faz o gol de pintadas. E aí, Gustavo? Como eu falei, Caetano, mas ele tinha que se preocupar muito com a bola parada da equipe de pintadas. E foi assim que saiu o gol da equipe de pintadas, o gol do zagueiro Carlinhos. É, no bate e rebate ali, sobrou quase em cima da linha para ele, ele só teve o trabalho de empurrar para dentro. Vai chegar, bateu! O goleiro Igor defendeu na palma, de novo! Espetacular defesa do goleiro Igor! O goleiro Igor pega demais no gol desse garoto, duas defesas espetaculares. É, mais uma vez, bate e rebate, de novo, rapaz. Pegando por ali, a seleção de Bairi, mais uma vez, a bola ficou por ali... E o juiz acabou o jogo, na hora que acabou, o jogador do Bairi fez o gol. Professor, a jogada no ataque, a jogada no ataque para a seleção de Bairi, Matheus Toro dominou e chutou, e ele acabou o jogo, rapaz. Eu não entendi o que é que ele fez ali. Os jogadores de Bairi ali, vão lá reclamar com ele. Mas como é que ele acaba o jogo? A bola no ataque, na coberta do escanteio, quando o jogador de Bairi foi finalizar, ele acabou o jogo. Estamos aqui, Caetano, com o coordenador aqui da Copa Jacuípe, nosso amigo Yuri, aqui nos estúdios da TV Aguimar Rios. Yuri, um jogo bom, um jogo truncado, na verdade, 1x0 para a seleção de Pintadas, mas o que você fizesse um apanhado, até mesmo... É de grande valia para as cidades da Bacia do Jacuípe. Na verdade, você já deu a resposta, né? De fato, a competição é importante para o nosso território, sobretudo porque nem todos os municípios têm condições de participar do intermunicipal. E, sendo uma competição a nível intermunicipal, a gente traz o que é de melhor para o nosso território. É importante a gente estar, inclusive, fazendo um ciclo desses atletas que jogam a Copa Jacuípe de categoria de base e dar continuidade a esse trabalho. É a primeira edição, mas espero que, a partir dessa, a gente tenha várias... Inclusive, agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a Aguimar, que tem sempre acompanhado as competições do território. E é isso aí, jogo duro, mas um jogo onde as duas equipes, na verdade, tiveram oportunidades de gol, né? Mas é isso. Falta para o Atletão, o Timarinho, você acompanhando a gente no Copa Jacuípe de 2019. 2019, vamos lá, falta, Luquinha da Cobrança, bola, bateu na trave, não tinha ninguém de fora. Agora chegou, saindo um ataque aqui, com o jogador com a camisa número 18, o Alex lançou lá na frente, chegando ali na grande área, vai chegar, vai fazer o gol. Gol! Gol! Da direção de pintadas! E o Guará tá na sobra. Chegando ali a seleção de Marinho, vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer! Fez, gol! Da seleção de Marinho, ele, o garotinho, Luquinha, agora funciona. Vamos lá, esse que Antônio pode ser o último lance, vamos ver se ele vai acabar com o jogador com a escala da bola agora. Não acaba não, o Marinho fez um gol assim, acabou antes, valeu, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele não esperou, ele não esperou, bateu o escanteio, acabou o jogo 2x1, Caetano. Ao meu ver, a bola chegou muito pouco, a primeira chance que chegou, o Real, pra você concluir o gol, mas o que importa é que esse gol colocou o Marinho de volta ao jogo no confronto entre Marinho e Pintada. O time entrou com o pensamento que já tava ganho, isso não pode, a gente achou pra matar o jogo, não fez o gol, aí em seguida nós tomamos o gol, aí ficou mais difícil. Aí eu consegui fazer o gol ali, a gente tá aceso no jogo ainda, na volta, nós conseguimos a vitória lá dentro. Valeu, Luquinhas, obrigado. Caetano, Luquinhas pra seleção de Marinho, o autor do gol. Carlinhos, o jogo truncado, 2x1 e nada decidido ainda? Nada decidido, mas graças a Deus foi um bom jogo, duas equipes de qualidade, de defesa boa, ataque bom. Graças a Deus a gente concedeu a vitória e eu só tenho que agradecer a Deus pelo gol e por estar nos proporcionando isso a cada dia. Futebol nos mostra isso, dentro e fora de campo. Hoje foi um espetáculo e eu garanto que domingo será outro. Valeu, Carlinhos, obrigado. Professor, o jogo truncado, 2x1, ao meu ver, a seleção de Marinho não jogou, não fez um bom jogo, alguns desfalques, mas o gol de Luquinhas agora no finalzinho botou o Marinho novamente no confronto. Eu queria que se eu fizesse uma apanhada do jogo, o que foi isso, a questão desse desfalque, se eu desse uma palhinha pra gente sobre esse jogo. Boa tarde ao meu amigo Aguimar, boa tarde ao Gustavo, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. Acho que não fizemos um bom jogo, apesar de que eu saí com o esquema de jogo já marcado de casa, com o time definido e chegou aqui e a gente já entrou com outra equipe. Questão não sei, porque o menino não veio, mas eu acho que falta muita coisa ainda, mas é como se diz na ginga do futebol. Futebol se faz com amor, com dedicação e às vezes com alguma coisinha mais distante que tem por baixo do pano, acho que a gente faz o futebol fácil. Mas fazer o que? Acho que perdemos o jogo. 2x0 era um resultado indiverso pra gente, mas acho que 2x1, acho que ainda estamos no jogo ainda. E o jogo é domingo lá em Mairi, acho que 2x0 fica Mairi, então vamos trabalhar essa semana, durante a semana, pra gente conquistar alguma coisa lá e conquistar, quem sabe, o objetivo que é a classificação. Eu agradeço a vocês por oportunidade e pedi à torcida de Mairi que o jogo é domingo. E vamos lá, imbuído com essa vitória, 2x0 a gente fica, então vamos buscar essa torcida pra apoiar a gente, como eles apoiaram eles aqui e conseguir o objetivo nosso, que é a classificação e quem sabe o título acima de todos esses jogos aí.